Devido a pandemia do coronavírus e isolamento social, o Departamento Estadual de Trânsito tem realizado campanhas educativas nas redes sociais, onde orientações e alertas aos cuidados a fim de evitar acidentes são repassados pelos profissionais. Nós trabalhamos com todas as redes sociais, no Youtube, no Facebook do Detran, no Instagram, no Twitter, então é da forma onde nós desenvolvemos os vídeos e as pessoas indo lá, verificando todas as orientações de trânsito, ela vai estar recebendo essa orientação, ao mesmo tempo participando. A iniciativa desses vídeos partiu dos próprios servidores, já que a Blitz educativa está suspensa, sempre priorizando os cuidados aos condutores. Como explica Carlos André, destacando que se cada um cuidar e fizer a sua parte, tendo atenção e respeitando as leis, é possível ter um trânsito mais tranquilo. Comportamento humano não é o que os outros estão fazendo, é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Além dos vídeos com orientação para o público adulto, que já é condutor, o Detran também tem feito um trabalho para o público infantil, levando em consideração que a educação de trânsito, ela precisa ser aplicada também para este público, os futuros condutores do estado de Rondônia. Mesmo em casa, você vai receber as nossas informações, as nossas notificações. Sim, com certeza, nós vamos notificar para vocês sempre, porque você é importante para nós. Vocês, atenção criançada, todos, vocês são muito importantes para nós. Do Detran, é, da educação de trânsito, sim. Por isso, meus amiguinhos, nós vamos passar dicas para vocês, para você ficar sempre muito sabedouro. É, para você ficar sempre sabido. Nos vídeos educativos, dicas de prevenção ao coronavírus também são repassadas, como a importância do isolamento social. Se puder, fique em casa. Se sair, tome os cuidados para evitar o coronavírus e também os acidentes de trânsito, pois eles podem matar. Outro atendimento importante disponibilizado para o condutor durante a pandemia é em relação ao seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. As orientações são feitas sem a necessidade da população sair de casa. A nossa central de atendimento telefônico, que funciona de segunda a sexta-feira, exclusivamente para os beneficiários, das 8 às 20 horas, pelo 4020-1596 para capitais e regiões metropolitanas. E o 0800-022-1204 para outras regiões. E o aplicativo do seguro DPVAT, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store ou na Google Play. As operações de pagamento do seguro DPVAT estão funcionando normalmente. De acordo com dados, houve um aumento no pagamento da indenização do comparativo de 2019 e 2020. De janeiro a abril do ano passado, foram pagos 2.666 indenizações. Já no mesmo período deste ano, o número de indenizações chegou a 2.801. Apresentando a documentação completa e correta, a análise e pagamento das indenizações são feitos em até 30 dias. A análise e pagamento das indenizações são feitos em até 30 dias.